Olha no extremo oeste, investigação policial que está por conta da DIC, Divisão de Investigação Criminal. Corpo encontrado em adiantado estado de decomposição no meio de um milharal no interior do município de descanso. Lucas Pollack, o que se tem de concreto até agora e também o que a polícia aponta como provável linha de investigação? Diga lá. Pois é, Eduardo. Um homem, ele acabou acionando a polícia militar na tarde de ontem, morador da linha Campinas, interior do município de descanso, porque teria encontrado este corpo em estado avançado de decomposição, então, no meio de um milharal. Quando a polícia civil chegou no local, foi necessário acionar a polícia científica para fazer a perícia ainda no local e também o recolhimento do corpo. Depois, os policiais descobriram que a identificação se trata de um homem que estava desaparecido desde o dia 23 de dezembro do ano passado. Este homem teria 26 anos. Agora foi instaurado, então, um inquérito policial para descobrir as causas da morte. Começou esta investigação e a polícia civil informou que aí nos próximos dias, então, vai concluir toda a investigação. Volto contigo aí no estúdio. Valeu. E a polícia também pede que se alguém souber alguma coisa, se alguém tiver alguma informação a mais, pode habilitar a delegacia de polícia na cidade de descanso.